Eu voto em Miriam, o povo todo quer E o outro lado não aguenta a força da mulher Eu tô com Miriam, pra cidade crescer E dia 7 de outubro nós vamos vencer 25, 25 é Miriam 25, 25 é Miriam Homens que estão com medo no dia da eleição Porque sabe que ela é do povão E a nossa saúde tão agressiva em São Caruaro Precisa estar em boas mãos Eu voto em Miriam, o povo todo quer E o outro lado não aguenta a força da mulher Eu tô com Miriam, pra cidade crescer E dia 7 de outubro nós vamos vencer Ah, ah, eu voto 25 Ah, ah, eu voto 25 Ah, ah, eu voto 25 Vem votar comigo Ah, ah, eu voto 25 Ah, ah, eu voto 25 Ah, ah, eu voto 25 Vem votar comigo 25, 25 é Miriam 25, 25 é Miriam Todo mundo acredita nela e a torceria Dela é a cidade, a zona rural O povo merece mais respeito Todo mundo tem direito à escola e ao hospital Eu voto em Miriam, o povo todo quer E o outro lado não aguenta a força da mulher Eu tô com Miriam pra cidade crescer E dia 7 de outubro nós vamos vencer Oh, 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 oh É com ela que eu vou, nela eu vou votar Miriam, caro, aro, é 25 Com ela vai ficar em boas mãos Ah, ah, eu voto 25 Vem votar comigo Ah, ah, eu voto 25 Ah, ah, eu voto 25 Ah, ah, eu voto 25 Vem votar comigo 25, 25 é Miriam 25, 25 é Miriam